Música Vai, melhor que isso, bom dia! Bom dia! Aê, boa! Meu, eu vim de chinelo, não tem nada não, né? Estou no pique meio praieiro ainda. Bom, eu sou criado aqui em São Paulo, apesar de eu gostar de praia e tudo mais, eu sou criado aqui, nascido e criado. E eu lembro que no meu processo de criação, eu também, principalmente na parte do meu ensino médio, eu já começava a programar, eu já programava bastante, inclusive uma parte do ensino médio eu já estava trabalhando. E eu lembro que foi uma experiência muito diferente do que os meus amigos tinham, porque meus amigos ainda saiam, iam pra festa, iam pra balada, iam jogar bola, e eu era mais tipo, ia pra escola de manhã, à tarde já tinha que ir correndo pro trabalho pra fazer alguma coisa, e aí chegava em casa, estudava, que eu ainda queria prestar um vestibular legal e tudo mais, e era uma correria. Mas eu lembro que teve um dia que eles me chamaram e falaram assim, olha, é... vai ter um rolê, e o rolê vai ser foda, vai ser assim, vai ser várias coisas super aventureiras, vai ter rapel, dá pra fazer bang jump se você quiser, vai ter um monte de coisa animal. E eu falei, beleza, eu vou. E eu cheguei nesse rolê e tinha uma famigerada cama elástica. Tinha todos aqueles brinquedos fodas, um monte de coisa muito louca pra fazer, mas eu falei, não, eu vou na porra da cama elástica, porque eu vou mostrar como é que se faz. Um monte de criança e os marmães iam lá na fila, esperando chegar a minha vez. Chegou a minha vez, meu, pulei, 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 a galera agitou, falei, vou dar um mortal, é aqui, agora. Dei um mortal com tudo, quando eu caí, minha perna não aguentou, eu dobrei e eu bati o joelho no meu queixo. Eu fraturei o maxilar, quebrou essa parte, entrou pra dentro, foi uma loucura. Depois de seis horas de cirurgia, eu coloquei uma placa e quatro pinhos, que eu vou ficar pro resto da vida, e esse é o raio-x original de como ficou a brincadeira. E assim, isso naquela época acabou comigo. Eu falei assim, meu, eu demorei nove meses pra abrir a boca novamente, fiquei em casa um período gigantesco, parei de trabalhar, parei de estudar, parei de programar, tava nem aí, dane-se também, tava inconformado que eu ia perder um ano de escola, ia perder um ano de trabalho. E eu lembro que meu pai virou pra mim nessa época, me chamou de canto e falou, meu, não, não pode ser assim. E ele me disse uma coisa que ficou na minha cabeça, que é, não aceite potencial desperdiçado. Ele falou isso pra mim e isso, meu, me impactou de uma forma que eu voltei. Eu falei assim, não, 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 eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu posso ir longe, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a programar, eu vou voltar e, meu, voltei. Nem repeti de ano, consegui passar ainda, me mandaram fazer trabalho em casa, caralho, a quatro. O trabalho segurou ainda, eu voltei e os caras não tinham me demitido nem nada. E assim, isso virou uma coisa que eu levei também pro mundo profissional. Toda vez que eu me envolvo num novo projeto, toda vez que eu me envolvo numa nova empresa, toda vez que eu me envolvo em alguma coisa nova, eu sempre fico procurando assim, poxa, quais são as áreas de potencial que não estão sendo exploradas nesse negócio? Quais são as áreas de potencial que não estão sendo exploradas nesse projeto? Às vezes, meu, é uma automatização interna que você vai fazer, que vai, tipo, ajudar a galera de, sei lá, de custom services. E, às vezes, é uma otimização do sistema, é um background job que você vai implementar e vai evitar um cara de ter que ficar voltando lá várias vezes e fazendo alguma coisa. E eu falei assim, meu, eu preciso achar áreas pra melhorar independente do projeto que eu tiver. Bom, meu nome é João Moura, eu sou engineer manager hoje na TopTal atualmente. Quem é que conhece a TopTal? Caramba, é bastante gente. A TopTal, ela tem basicamente dois times, ela tem o time core, que são a galera que trabalha na TopTal mesmo, e é nesse time que eu tô. E a gente tem uma rede que é, eu acho que é, mais de 4 mil, 4.500 pessoas de freelancers atendendo. Hoje, a gente é, acho que, a segunda maior empresa remota. O WordPress ainda é maior do que a gente. E eu também gosto de palestrar bastante. Eu tenho feito isso nos últimos anos em vários eventos por aí. Bom, eu vou contar sobre um projeto que eu tava envolvido. Eu entrei nesse novo projeto, e eu não posso falar o nome da empresa nem nada, mas eu entrei nesse projeto, e era um projeto de um e-commerce. Só que assim, os caras estavam passando por uma situação que eu nunca tinha visto antes. Os caras estavam crescendo pra caralho. Essa é a realidade. E quando eu digo crescendo pra caralho, é muito. Eles estavam crescendo assim, 20% por mês. E assim, um TopTal, então é 20% esse mês, 25% no mês seguinte, 16% no outro. E tava vindo num strike de já 6 a 7 meses com esse crescimento. Só que isso não é muito bom. Na realidade, isso acaba sendo um problema. Porque quando você cresce a demanda, você cresce também o quê? Stock, você cresce erro, você cresce pessoal de suporte. E a gente não tava conseguindo aproveitar toda essa oportunidade, surfar essa onda que a gente tava pegando. E a gente tava perdendo, a gente tava sendo reativos. Putz, tamo faltando. Putz, tá atrasando. Vamos aumentar o storage. Vamos não sei o quê. E meu, tava uma loucura. E isso acabou se tornando um baita desafio pra gente, na realidade. E eu, quando me deparei com esse desafio, eu falei assim, meu, não é possível que a gente vai perder um potencial tremendo desse que essa empresa tá demonstrando e não vamos conseguir aproveitar. E aí eu cheguei a três perguntas que eu queria responder, que pra mim, era o que tava causando o problema. E eu sei as respostas que iam ajudar a gente a reagir a isso. Essas três perguntas é, quanto dinheiro a gente vai fazer no mês seguinte? Essa é a primeira pergunta. A gente precisa saber quanto dinheiro a gente vai fazer no mês seguinte, porque a gente vai ter uma ideia de quanto que a gente vai ter, quantas vendas vão ter, quanto que a gente vai expandir, quanto que a gente vai retroinvestir no negócio. Dois, quem afinal são os nossos clientes? Da onde essa galera tem vindo? Como a gente categoriza essa galera? E três, a gente consegue dizer qual que é a qualidade de um cliente? Ou seja, esse cliente chegou, fez a primeira compra com a gente, a gente consegue dizer, putz, esse é um cliente bom, esse é um cliente ruim? E foi aí que eu comecei. E eu comecei respondendo a primeira pergunta. Então, quanto dinheiro que a gente vai fazer? Então, era basicamente conseguir prever o lucro do mês seguinte. Com isso, eu peguei todos os dados que eu tinha, que eram os dados da empresa, e comecei a fazer alguns plots. Vixe, calma. Alguém tem Wi-Fi daqui ou não? Tem Wi-Fi aqui? Ah, eu vou no meu Tetrin, então. Aqui meu celular desligou ele. Então, a primeira coisa que eu fiz, na realidade, foi ir atrás dos dados que eu tinha. Então, no nosso caso, era bem complicado. A gente estava usando o banco de dados Mongo. Ah, boa. A gente estava usando o banco de dados Mongo. E, como é ambos, não fazia muito sentido. Eu não gosto de Mongo, mas não é nem por esse, não é só por eu não gostar. É pelo fato de que a gente está falando de um e-commerce, ou seja, o exemplo mais relacional que eu consigo imaginar. É carrinhos, produtos, estoques, inventários, contas. Ou seja, fazia sentido a gente estar usando um arquiteto relacional. Mas isso acabou ajudando eu a exportar esses dados todos. Eu acabei exportando esses dados todos para um CSV, para começar a trabalhar com eles. Aí, foi. Aí, as primeiras coisas que eu comecei a reparar, uma vez que eu tinha esses dados, eram que existiam alguns padrões. Principalmente alguns padrões do nosso número de ordens. Então, o número de pedidos que a gente tinha, ele estava muito concentrado no final do ano. Você percebe que, assim, ainda existia uma venda legal em janeiro, mas a gente era basicamente construindo essas vendas no decorrer do ano, até quando chegava ali em setembro, outubro, novembro, que é onde a gente vendia pra caramba mesmo, que era a galera que estava provavelmente se preparando para a época das festas e tudo mais. Em cima disso, eu fui além, pontei todos os pedidos que a gente tinha nos últimos três anos, para saber qual é a ordem de pedidos que a gente tinha por mês. E a gente consegue ver esses mesmos padrões acontecendo. Então, todo dezembro tem essa baita queda seguido. Mas você vê que tinha um padrão. Novembro sempre é uma alta, seguido dezembro, uma queda. Então, eu comecei a me perguntar quais são os dados que vão me ajudar a prever o quanto de lucro que a gente vai ter no mês seguinte. Então, um desses dados também é a CISAN. Então, qual estação do ano a gente está? A gente conseguia ver que a gente vendia muito mais no outono e muito menos na primavera. Então, era mais um dado que tinha que ser considerado. E como a gente estava falando de uma sequência, se existia uma tendência de alta no decorrer do tempo, é óbvio que o lucro do mês seguinte tem uma relação muito grande com o lucro do mês passado. E essa é a relação entre esses dois dados. Então, imagina um plano cartesiliano aqui, onde no eixo X a gente tem o quanto que a gente está faturando no mês e no eixo Y o quanto faturou no mês passado. E a gente consegue ver que tem uma relação linear entre eles aí. Pelo menos meio que linear. Outra coisa que eu fui ver é o eixo sobre os outros meses. Ou seja, o lucro de um mês, como ele está relacionado com todos os outros meses que eu tenho antes dele ou os meses que eu tenho depois dele. A gente consegue perceber que ali perto do décimo segundo mês é onde tem a maior relação. O que quer dizer o quê? O lucro, por exemplo, de maio desse mês, desse ano, vai ser muito relacionado ao lucro de maio do ano passado. Se o lucro de maio do ano passado foi menor, o lucro de maio desse ano, ele ainda vai ser maior, mas ele vai ser menor comparado ao todo. Existe essa relação. Eu peguei todos esses dados, então, qual mês é, qual é a estação do ano que a gente está, quanto que foi o lucro do último mês, quanto a gente gastou em advertising, porque isso, obviamente, implica em mais vendas, mais acesso, e quanto que foi o lucro do mesmo mês, só que no ano passado. E apliquei o básico de data science, que é a relação mais simples, que é a linear regression. E quando eu apliquei isso, esses foram os dados que eu consegui prever. Então, eu separei os últimos quatro meses que tinha para prever como que o algoritmo teria performado se ele tivesse chutado, quanto que teria ganho, quanto a gente estaria ganhando. Você vê que em setembro, ele até chegou bem, em outubro, ele já errou bastante, em novembro, ele errou por mais de 30%, em dezembro, ele também errou. A barra azul aí é quanto o revenue foi de fato, e o vermelho é a predição. O amarelo é a diferença entre os dois. Então, você consegue perceber que a diferença da predição para quanto a gente de fato lucrou estava muito alto. Eu tinha que melhorar e otimizar isso um pouco mais. Foi aí que eu decidi usar um outro método, chamado Gradient Boost Regressor. Para quem entende um pouco mais de data science, basicamente ele é um método que usa ensembling, ou seja, usa decision trees. Mãe de aquelas... Você tem cachorro? Sim. Não. Você tem cachorro? Sim. Não. E aí uma outra pergunta, tipo, você bebe cerveja? Sim. Não. Então, ele usa basicamente a árvore de decisão para chegar num número. Só que o problema de usar Gradient Boost Regressor era o quê? Como que eu ia usar uma árvore de decisão para prever um lucro que a gente ainda não teve? Porque no final da árvore, você sempre vai ter os valores fixos. Porém, se aquela árvore só viu até o valor de um milhão, por exemplo, e no mês que vem a gente vai ganhar um milhão e meio, ela não vai ter esse valor de um milhão e meio na árvore e não vai ter como chegar a essa predição. Só que, como era uma tendência de alta, ao invés de medir o quanto que a gente vai faturar de fato, a gente pode medir a diferença. Isso é o que se chama Random Step. Então, você pega a diferença que a gente está falando desse mês e do mesmo mês do ano passado, e essa diferença você vê que ela flutua dentro de um range, quase sempre parecida, porque os meses vão subindo dos dois pontas. Então, com isso eu consegui usar esse Gradient Boost Regressor e a gente conseguiu chegar a uma assertividade de menos de 10% de erro. Então, setembro lacrando, outubro lacrando, e novembro acertou, acho que uma diferença de 2 mil dólares que errou. E em dezembro também a diferença até que foi ok. Então, pronto, a gente conseguiu agora com esse algoritmo predizer exatamente quanto que a gente vai lucrar no mês seguinte com essas informações que a gente tinha no passado. Mas não acabou por aí, a gente. A segunda pergunta, que é como que nós sabemos quem são esses nossos clientes? Então, clusterizar esses clientes é o nosso principal desafio. E o problema que eu tinha é que eu só tinha os e-mails desses clientes. Eu não tinha mais dados nenhum sobre eles. Ele tinha o e-mail e os dados do pedido que ele fez. Mas eu não tinha nenhum dado sobre quem ele era. Então, eu usei um serviço chamado Clearbit, não sei quem conhece. Inclusive, o cara que criou é o Alex McCall, que ele criou lá atrás, Juggernaut, vários outros projetos legais, open source. E basicamente o que o Clearbit faz é você dar um e-mail para ele, ou você dar um domínio, e ele vai te trazer todas as informações sobre aquele e-mail, aquele domínio. Então, aonde está localizado, qual é o Alexa Rank desse domínio. O Alexa Rank, para quem não sabe, é um ranking de site. Então, por exemplo, quanto mais que eu usei um site, maior o ranking dele vai ser no Alexa Rank. É menor, né? Vai ser mais perto do 1. E aí a gente pegou com a Clearbit e eu consegui juntar algumas informações. Então, qual o estado, qual o país, qual é o Alexa Rank, ou seja, quão popular é esse site, e qual que foi o primeiro pedido desse cara, ou seja, qual foi o pedido que ele fez, quantos pedidos ele fez. Eu peguei essas informações e juntei todas. E eu consegui criar alguns clusters diferentes, e a gente pode identificar eles claramente aqui. Então, o grupo azulzinho são clientes que eles não compram muito, não fazem muitos pedidos, e eles também não gastam muito. E vai até o amarelo, que já são clientes que compram bem mais, e também gastam bem mais no total, ou seja, os pedidos tendem a ser maiores. Até aí tudo bem, consegui clusterizar os usuários. Mas o que ficou interessante, é quando eu comecei a plotar e entender alguns padrões. Por exemplo, a maioria dos clientes ferrados, que são os amarelos, eles fazem o primeiro pedido com poucas quantidades. Diferente da galera mais zoada, que normalmente faz um pedido com altas quantidades. Ou seja, algo completamente contraintuitivo. Normalmente, quem gasta mais em torno de um cliente de alta qualidade, compra muito menos com a gente. Outra coisa, a maioria desses clientes ferrados, eles só compram depois do meio do ano. Tem um só que comprou ali no começo do ano. O resto, a maioria deles, compraram em agosto, setembro, outubro. Foi quando eles eram a primeira compra deles. Então, começou a surgir alguns padrões interessantes, que até então a gente não sabia, que ajudava a gente a explorar um pouco mais. E isso foi para a terceira, que assim, ok, agora que a gente já sabe como clusterizar os nossos clientes, como que eu faço para descobrir se um cliente é bom, logo de cara? E aí eu usei os mesmos dados que a gente tinha lá, só que o problema, quando você tenta fazer esse tipo de clusterização, de descoberta, de predição, é que normalmente você tem uma categoria muito grande, ou seja, a maioria dos clientes são ruins, e tem uma categoria muito pequena, que poucos clientes são bons. Isso é convencional, é assim que o mercado funciona. E se você tentar desenvolver um algoritmo de predição usando isso, você tende o algoritmo a dizer que todo mundo é ruim. Porque se ele dizer que todo mundo é ruim, ele ainda acerta 80%. E aí ele fala, ok, esse é um algoritmo bom, acerta 80%. Mas você está errando os mais cruciais, que é saber se a galera de fato é um cliente bom ou não. Então tem uma técnica chamada Tom MacLinks e SMOT, que ele ajuda você a balancear. Basicamente ele cria usuários falsos, similares com aqueles que você tem, com os dados que você tem, e ele balanceia de maneira que você tenha todas as categorias idênticas. Então você tem a mesma quantidade de usuário ruim, a mesma quantidade de usuário bom e entre eles. Utilizando esse dado, eu decidi começar com um modelo mais complexo, que é uma Decision Tree, que é aquilo que a gente falou. Então começa a Decision Tree e pergunta, pô, é do país Estados Unidos? É, não é. É do estado da Califórnia, por exemplo? É do estado do Texas? É do estado não sei o que lá? Sim, não, sim, não. E vai descendo na árvore até categorizar esse usuário, e no final fala assim, se ele percorreu esse caminho da árvore, ele é um usuário nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4. E o número de folhas nessa árvore, de galhos, foram 27. E isso me deu um Cross Validation Score relativamente alto. Cross Validation Score é quando você testa com a base que você tem, então 70%. E o Split Test Score é de 19, ou seja, separando 15% dos usuários para testar e treinando o modelo com os outros 75, na hora que eu apliquei naqueles restantes 15, ele acertou 89%, que foi uma boa média. Mas dava para deixar ainda melhor. E eu usei um outro algoritmo chamado Ada Boost Classifier, que ele é parecido com o outro algoritmo que eu falei. Ele também é o que a gente chama de Random Forest, ou seja, ao invés de ter uma Decision Trees, ele vai ter várias Decision Trees diferentes, ele vai passar todo o usuário por todas as Decision Trees e no final ele vai tirar uma média. E a média de tudo isso é que vai ser o resultado. Então o que acontece? O número de Trees que ia ser mais eficiente foi calculado como 350, ou seja, são 350 árvores e cada árvore com aqueles 27 nós. E eu consegui uma assertividade de 94%. Isso significa que hoje um cliente entra naquele site e faz uma compra, eu consigo com 94% de certeza dizer se ele vai ser um cliente de categoria 1, 2, 3 ou 4. E a gente sabe o que essa categoria significa, ou seja, quanto ela vai gastar e tudo mais. E no final, esses dados aqui são todos fakes, tá? Para eu poder colocar no slide. Mas no final a gente envelopou isso e eu coloquei isso na aplicação Rails. Então que eles podem facilmente checar a previsão de como está sendo, quanto está sendo o lucro atual. Eles podem inclusive ir além e ver os usuários, ver como esse usuário, então no caso esse é um usuário low quality. Quais foram os últimos pedidos e todos os dados que a gente conseguiu usar sobre esse usuário. Bom, três pontos para tirar dessa palestra. Desculpa, eu corri um pouco porque eu acho que a gente está quase apertado também. Data Science é incrível. Muito bom. Então assim, acho que foi uma skill que eu não tinha, que eu não sabia, resolvi aprender. E eu aprendi, foi fundamental. E agora estou tentando espalhar o amor de Data Science para outras pessoas. Outra coisa, se a sua empresa hoje não usa Data Science, é parte do seu trabalho apresentar isso para elas. No meu caso, eu fiz isso solo. A empresa não estava me cobrando que desse isso. Nós não estávamos nem ligando para isso. Só que eu percebi que essa situação ia acabar gerando o potencial que a gente estava desperdiçando. e acabei indo lá e fazendo no meu tempo, no meu free time e demonstrando. E uma vez que eu entreguei isso para eles e vocês viram o valor, a empresa se tornou uma empresa focada em dados. Então é o nosso trabalho, sim, às vezes, a run the extra mile e mostrar como dados podem ajudar a empresa a performar melhor. E o último é não aceite o potencial desperdiçado. Essa eu acho que foi uma das maiores tarefas aprendizados que eu tirei daquela minha experiência e que até hoje eu carrego em tudo o que eu vou fazer. Então, não deixar desperdiçar o potencial. No geral, eu já falei o Laptal, então eu não vou gastar muito tempo falando. Ah, se alguém tiver interesse, eu tenho escrevendo um livro sobre Elixir by a Rubist. É para ajudar a galera que manja de Rubi a aprender Elixir mais fácil. Eu já estou há uns dois anos nessa, mas eu acho que agora sai, está uns 80%. Deve faltar ainda uns 3, 4 capítulos que eu estou trabalhando. Mas quem quiser interesse, já dá para entrar no site, já dá para colocar lá que tem interesse ou não para receber notificação depois. Galera, é isso. Muito obrigado. Alguém tem perguntas? Manda, manda. Eu acho que vai concluir a cara. Para quem... Você falou várias coisas, Rubi. Por exemplo, alguns de nós acham que são um comum, eu leio bastante sobre o assunto, fizeram pequenos experimentos, mas como é que a gente começa a molhar os dedinhos? Por exemplo, o Eka, R, que ferramenta a gente começa a fazer experiência para procurar o valor que a gente vai apresentar para a companhia na qual a gente trabalha? Cara, eu sugiro o Python, eu acho que ela é mais similar ao Rubi, ela é tão fácil de escrever quanto ela tem building tools que a gente já está acostumado, então ela tem tantas ferramentas para instalar, quanto o PIP para gerenciar dependências, então assim, é só uma questão de traduzir um pouco do conhecimento que a gente tem em Rubi, tem ferramentas muito similares em Python. Então tudo isso que eu fiz foi em Python, nada foi em R, e eu acho que o Python é a melhor sugestão que eu daria para a galera que manja de Rubi para começar a experimentar. Mas é isso, é Python, aí tem algumas ferramentas para manipular dados, as bibliotecas mais comuns são a Panda num Py e para fazer o Machine Learning de fato é Sight Learning. Mas é isso. Desculpa quem mais tinha, não sei, vamos gravar. Para começar a estudar, para a galera que não tem informação, você recomenda, tem um livro, alguma coisa? Cara, eu vou ser sincero, eu acho que o DataQuest é um site bem legal que ensina bastante. A General Assembly também tem um curso bacana de Data Science que vale a pena fazer, mas é um pouco caro. E eu acho que assim, principalmente começar a fazer, era um negócio que eu não entendia muito antes, eu achava meio black box, assim, sabe? Eu falava assim, meu, eu entendo qual é o conceito de inteligência artificial, eu sei que é animal, mas eu não imagino o WTF que esses caras fazem, sabe? E no final é bem mais simples do que você imagina, assim, aplicar os algoritmos de Machine Learning é muito simples. É tão simples quando você pegar uma biblioteca, chamar um método e passar o parâmetros. Você vai descobrir que a maior treta na realidade é em você fazer essa pesquisa exploratória nos dados. Porque você precisa entender quais, você precisa desistirir algum conhecimento sobre o domínio do assunto. Então, poxa, será que o tempo é um fator que eu vou precisar mandar o algoritmo considerar? Será que é a temporada? Será que é a estação do ano? Então, esse tipo de coisa é onde você realmente vai gastar a maior parte do tempo. Mas DataQuest é muito bom e General Sembla tem um curso muito bom também. Eu fiz os dois, eu recomendo. Fica à vontade. Eu confesso que eu não conheço os termos, são novos para mim. Mas legal, bacana. Está aí, fica a dica. Vamos lá. Quem mais? Eu ia perguntar, você falou vários algoritmos aí, coisas que você usou, que eles são linear, Decision Tree, Adabo Boost. Como que você selecionou esses dois? Você pesquisou alguma literatura ou você falou, deixa eu ver o que tem aqui de mais top de algoritmo e vou ver aqui o que dá certo? Ou você foi, deixa eu tentar o mais simples primeiro, aí você viu que o resultado foi bom e foi tentando... É, eu fui o mais simples primeiro e fui aumentando o nível, mas assim, tem alguns algoritmos que você pode tirar de cara que não fazem muito sentido. Por exemplo, linear regression é super bom, desde que existe uma relação linear. Então, se você vê assim, existe uma relação linear, ou seja, conforme eu aumento um valor, o outro aumenta em proporcional, ok, não tem como você usar outro algoritmo, provavelmente linear regression é o melhor. Mas se você tem dados que tem relacionamentos mais diferentes, então, por exemplo, poxa, qual que é o relacionamento do estado, do país, aí você precisa de algoritmos mais complexos. E aí, qualquer algoritmo mais complexo vai acabar esbarrando no que a gente chama de assembling, que é tipo esse random forest, você ter vários trees e você tirar uma média entre elas. Essa é uma técnica chamada de assembling, que todos os algoritmos mais ferrados têm. Mas eu fui assim, eu usei os algoritmos mais simples, fui pesquisando literatura, mas blog e tudo mais, sobre algoritmos mais complexos que poderiam capturar relacionamentos diferentes. E teve que ter que você, não sei se você tem essa quantidade de dados que você tinha, porque às vezes você fala isso aqui, sei lá, tem uma quantidade de dados que é insuficiente que eu não vou aplicar o algoritmo ou eu já vou conseguir o dado, a quantidade é um dado tão pequeno que eu vou plantar alguns gráficos aqui que nem você fez e eu já vou enxergar alguma coisa sem nem aplicar nada de machine learning. Exato. Você viu isso daí acontecer com você ou não, você falou, agora eu tenho que, sei lá, sem 10 mil vezes então aqui já faz sentido. Não, eu tive treta. Por exemplo, eu tinha poucos dados meses, eu tinha 3 anos de dados. Ou seja, se você coloca isso em meses, são 36 meses. Ou seja, é muito pouco. Quando eu falo que eu separo tipo 4 meses no final, se você tira 4 e 36, você diminui muito. Quanto mais dados você tem para treinar, melhor. Então, eu fiz alguns testes usando semanais. Então, usando semanas, que aí eu ia ter muito mais semanas do que meses, para ver se ia conseguir um resultado melhor. Mas no final, quando eu desencanei de usar linear regression e busquei algum modelo mais ferrado, e foi quando eu usei o gradient boost e eu descobri aquele esquema de, em vez de estimar o quanto a gente vai alocar a variação, aí mesmo com 36 meses foi lacrado. Aí foi muito bom. meio que você foi explorando e vendo que esse algoritmo aqui não está me empreendendo a coisa ou veio que eu consigo trabalhar até para você chegar num resultado mais satisfatório. É, é um trabalho bem exploratório, assim, tanto inicial, em conseguir os dados e tentar entender os relacionamentos que existem, quanto depois na hora de aplicar os algoritmos, assim, quais algoritmos você vai usar e quais resultados você vai obter. Mais alguma? É isso aí? Manda. Então, não, na real foi muito simples. Uma vez que você treina o algoritmo, o Python tem um esquema que permite você exportar ele. Então, você exporta ele para um arquivo, tipo, e já era, o seu algoritmo está naquele arquivinho. Aí o que eu fiz foi eu carreguei ele numa aplicação Flask, que é tipo um framework parecido com Sinatra, simples, bem simples de fazer em Python, e fiz uma API. E aí eu levantei a aplicação Rail e eu criei uma classe para entregar com essa API e já era. Sucesso. Não, o algoritmo está ali rodando em Python. Tem um servidor Python com a web que está lá esperando resposta, esperando uma request HTTP, vai usar o algoritmo que eu já compactei que está lá, pegar os dados, passar por ele, pegar o resultado e me retornar em JSON. É isso. E aí você faz qualquer coisa de outra ponta para consumir esse JSON, esses endpoints. Mas é isso. Qual ferramenta você usa para fazer os gráficos? Tudo eu usei Python, mas em uma biblioteca chamado... Caramba. Esqueci. Mathplot, alguma coisa. É. Mathplotlib e tem uma outra também, a Seaborn. Seaborn eu achei mais da hora. Ah, o gráfico na web? Sim, eu gerei aquele gráfico na web. Eu não sei se estou usando o High Charts, enfim. É, tem um monte de ferramenta. É, tipo, coloca o seu nome aqui, .js. É, algum deixo. É, algum deixo. Mais alguma? Acabou. Mas eu confesso que eu achei bem simples, tipo, levantar a API é muito simples. É o que eu falei, assim, a dificuldade em nível de programação não é alta, até baixa. É mais difícil... As ferramentas estão aí. É, é mais difícil você conseguir explorar os dados e pegar a manha de, tipo, sabe, esses pulos do gato, tipo, eu não vou estimar o valor, vou estimar a diferença, pô, vou fazer alguma coisa com data, extrair novos dados que você não tem, esse tipo de coisa. É isso, galera. Obrigado. 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 Obrigado.